Pessoal, notícia muito urgente. O STF acabou de dar uma grande notícia para o prefeito Eduardo Paes com a ajuda de André Mendonça e Nunes Marques. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então o caso se refere à delação premiada de Alexandre Pinto Silva, que foi secretário de obras de Eduardo Paes entre 2010 e 2016. Ele afirmou que Paes coordenava a cobrança de propina de empreiteiras que eram escolhidas para realizarem obras na cidade. Pinto também delatou outras pessoas com foro privilegiado. Então Eduardo Paes provocou o Supremo Tribunal Federal pedindo acesso integral à delação de seu ex-secretário, Gilmar Mendes, que relatou o caso, havia acatado o pedido e dado liminar liberando o acesso. Mas a Procuradoria-Geral da República discordou dessa decisão. Na visão da PGR, o pedido deveria ser negado diante da ausência de interesse jurídico no acesso à íntegra dos autos relativos às tratativas do acordo de colaboração celebrado, na medida em que tratam das condições e sanções premiadas previstas no instrumento de acordo em si e não repercutem na esfera jurídica do investigado. Então, mas para a felicidade de Eduardo Paes, a segunda turma do STF acabou de manter a decisão liminar de Gilmar Mendes. No seu voto, Gilmar pontuou que o amplo acesso ao acordo de colaboração premiada, assegurado na decisão agravada, contempla por decorrência lógica da sua relação intrínseca com o exercício do direito de defesa, a disponibilização à defesa dos próprios termos do acordo e das tratativas que o antecederam. Acompanharam o seu voto os ministros Dias Tófoli, André Mendonça e Nunes Marques. Apenas Edson Fachin discordou. Então, pessoal, o STF concede a paz, acesso integral à delação de seu ex-secretário. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.